para a oportunidade. Que o Inter vença e faça acontecer. Há 110 anos, nascia Lupicínio Rodrigues. O músico espalhou pelo Brasil o termo dor de cotovelo por conta dos versos inspirados em desilusões amorosas. Neste ano, a morte de Lupicínio completou 50 anos. Porque eu guardei aquele recalque de um amor que eu tive quando garoto e gostei muito até a me casar. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Não é de graça que Lupicínio Rodrigues era conhecido como o criador do gênero dor de cotovelo. Com histórias de amor, traições e sofrimento, as composições do gaúcho foram interpretadas pelas principais vozes da música brasileira. O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Em 16 de setembro, Lupi completaria 110 anos. Ele morreu aos 59 anos em 1974. Muitas de suas músicas foram inspiradas em histórias da boemia de Porto Alegre. No restaurante que funciona desde 1907 no mercado público, a cadeira usada por Lupicínio é uma relíquia exposta. Foi aqui que encontramos Gabo, músico e ator, que interpretou o loop em um musical. Eu gosto dessa coisa platina, dessa coisa tangueira também. Ao mesmo tempo que é sambística, que é preta, brasileira, ela é platina. Pra mim a música que simboliza melhor isso é vingança. O homem que trouxe o samba para a cena musical de Porto Alegre na década de 30 também compôs sobre as tradições do Rio Grande do Sul. E foi ainda o autor do hino do Grêmio. Nesta esquina funcionou por mais de 80 anos um dos mais tradicionais restaurantes de Porto Alegre. Lupicínio Rodrigues vinha muito aqui. E foi no prédio, que agora está fechado, que ele começou a escrever o hino do Tricolor Gaúcho. Lupicínio, um dos três filhos do artista, cuida da obra do pai com muito orgulho. Pode mudar o ritmo, mas tu não pode mudar a harmonia da obra. Como o hino do Grêmio. O hino do Grêmio já foi gravado em quantas versões, mas a letra está ali. O Grêmio volta e vem me conversar para que eu troque os 50 anos de glória. Não, tu vai falar com o pai, ele é o dono da obra, não sou eu que autorizar. Neste ano, a história de Lupicínio foi parar nas telonas com o documentário Confissões de um Sofredor. Foi a produção do documentário que descobriu que Se Acaso Você Chegasse, música que consagrou a Elza Soares, foi usada em Hollywood sem acreditar o compositor brasileiro. O filme em questão era Lady Let's Dance, de 1945, que chegou a ser indicado ao Oscar. Se o Lupicínio tivesse sido creditado, o que não foi, e é uma grande injustiça, o Lupicínio teria sido, junto com o Paribarroso, o primeiro brasileiro indicado ao Oscar. A família pediu reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, mas ainda não teve resposta sobre mais esse legado do artista, que compôs músicas inesquecíveis, sem tocar nenhum instrumento musical. O Lupicínio só tocava caixinha de fósforo, e ele fazia melodias inacreditáveis. E que, inclusive, volta e meia, alguém faz uma versão instrumental de alguma música do Lupicínio, ou seja, não é só a letra que tem valor, a música também é extraordinária. Ele queria contar uma história, e essa história, em vez dele contar falando, ele contava cantando. E essa música está sempre muito a serviço da história, tanto que as músicas do Lupicínio, a maior parte delas não tem estrofe e refrão, elas vão te contando uma história. O cara era puro instinto. Isso é o que deixa a gente que é músico doido. Porque, assim, o nome disso é gênio, não tem outro nome. O cara tinha isso. Isso brotava dele de uma forma que ele tinha tudo dentro da cabeça dele e não sabia nada de teoria musical. Inclusive, ele dizia que ele não era um compositor, ele era um boêmio. Será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? E que obra fantástica deixou, né? Porque todas as músicas estão aí, sempre atuais, e sempre sendo aprendidas e cantadas por todo mundo. O Bande Cidade está terminando. Vem aí o Jornal da Bande com as notícias.